permanente dos áulicos, alguns histriônicos, os sabores, nesta casa do Presidente da República, que buscam negar a realidade, buscam negar a realidade. O Brasil está com quase 260 mil pessoas mortas, mortas. O Brasil tem um índice de vacinação que é pífio, pífio, e nós sabemos que a vacina, ela é a forma mais efetiva de se combater esta pandemia. Mas o que nós vamos ver é um Presidente da República que coloca em questão a utilização de máscaras, que ao mesmo tempo lutou contra a vacina. Aliás, o discurso histriônico de que a pandemia ou que a Covid-19 é curada com sol ou curada com vitamina D, é um discurso contra a vacina, é um discurso contra a ciência. E eles vão insistindo em negar a ciência, insistindo em negar a realidade. Dizer que esse governo defende a educação? Esse governo está com o investimento da educação, que é o menor dos últimos anos. O Ministério da Defesa está previsto no orçamento com uma verba de 110 bilhões e 115 bilhões para educação, para educação. Há um desprezo dos fascistas, dos que têm um método dos fascistas, para ir com a educação, porque a educação liberta, liberta. E nós queremos que as escolas voltem desde que os professores sejam vacinados. É preciso colocar como prioridade a vacinação de professores e professoras, para que nós possamos ter na escola um local seguro e não um local onde as pessoas possam estar convivendo com o vírus que deve ser enfrentado com a ciência, que deve ser enfrentado com o compromisso público. Existe dinheiro para vacinar, foram 20 bilhões que nós aprovamos para comprar vacinas e o governo despreza, despreza, despreza e despreza a compra de vacinas, porque trabalha com a naturalização da morte evitável, naturalização da morte evitável. O Presidente da República disse isso, todo mundo vai pegar esse vírus, um vão sobreviver e outros não. E aí discredenciou leitos de UTI, mente com os dados de repasse de recursos para municípios e para estados e não consegue explicar como é que o filho do Presidente da República compra uma casa de quase 6 milhões, que é três vezes o patrimônio que ele declarou em 2018, três vezes o patrimônio que declarou. É um assinte contra o povo brasileiro, que não quer privatizar o seu patrimônio, como aqui no DF não quer que seja privatizada a SEB, que será entregue. O governo do Distrito Federal disse que diminuiu o passivo da empresa, da distribuidora de energia, aumentou o lucro e quer privatizado para aumentar tarifas. Chega, basta, chega de Bolsonaro, em defesa da vida e contra a política da morte. Deputado Nilton Tato com a palavra através do sistema. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que deveria ser motivo de preocupação para todos nós. Eu acho que eu amei.